Oi meninas, tudo bom? Desculpa pela minha voz, eu tô ficando rouca. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas, comprinhas fashion. Eu fiz algumas comprinhas de aniversário, me dei alguns presentes. E eu vim aqui mostrar pra vocês porque faz algum tempinho que eu não faço vídeo de comprinhas. E eu sei que vocês gostam. Então, vamos começar. Se vocês não gostam de vídeos de comprinha, é só fechar o vídeo. Se vocês gostam, continuem assistindo. Bom, a primeira loja que eu fui, foi na Zara e eu comprei só uma peça. Ah, e detalhe, amanhã, sábado, vai ter um vlog que eu fiz lá no shopping, enquanto eu tava fazendo essas comprinhas. Então, eu deixo o link aqui embaixo, se já tiver ao ar. Eu comprei essa camisetinha na Zara e ela é muito fofa. Ela tem essa estampa de tigrinho em pérola, bordada à mão. Eu achei muito linda e ainda tem, porque eu fui na Zara hoje de novo e tem. Então, essa foi a única comprinha que eu fiz na Zara. Eu já usei, eu usei no aniversário da Fabi e essa camisetinha é muito fofa. Então, eu acho que foi R$99,00, se eu não me engano. O que eu lembrar o preço, eu vou falar pra vocês. Daí, eu fui na Topshop. Eu fui no shopping em Guatemi, porque eu queria ir na Topshop. E eu queria comprar um chapéu. Então, eu comprei esse chapéu aqui. E, não sei, eu tava com vontade de comprar um chapéu. Então, eu comprei esse, que é meio cinza. Eu queria comprar um preto, mas eu achei esse o mais bonito. Então, esse foi... Foi meio carinho esse chapéu. 116. Mas eu achei ele muito lindo, olha. Não sei, eu tava afim de comprar um chapéu. Aí, eu achei na Topshop. E daí, na Topshop também, eu comprei essa sainha que eu usei hoje. Que vai ter... Já tem o look lá no blog, eu deixo o link aqui embaixo. Ela é muito fofa, ó. Ela tem essa estampa azul, verde, toda bonitinha. Então, eu usei com uma camisetinha branca. Muito fofa. Deixo o look aqui embaixo pra vocês. Daí, eu comprei essa jaqueta. Que eu queria, fazia muito tempo. E eu não achava. E aí, eu fui na Topshop do Guatemi. E aí, só tinha o número 42, mas eu comprei. E depois, eu fui na Topshop do JK e troquei. Pela 38. Essa jaqueta aqui. Estilo colegial ou estilo... Estilo universidade dos Estados Unidos. Ou até estilo de... Baseball. Baseball, é. Essa aqui. Ela é azul marinho com esse... Esse amarelo gostar. Na verdade, eu queria uma que tinha manga de couro. Mas eu não achei em lugar nenhum. Então, eu queria muito essa jaqueta. Eu achei muito legal. E ela foi 219. E por último, na Topshop, eu comprei esse colar. Eu tinha comprado uma touca, mas aí eu troquei. Comprei esse colar que ele tem esses... Balõezinhos. Parece balõezinhos. Não parece? Assim. Eu achei ele muito lindo. E eu quase não tenho colar. Então, eu achei ele diferente. Então, esse na Topshop. Daí, na C&A, eu achei essa sandália linda. Essa aqui, ela fecha aqui. Pera aí, deixa eu fechar. E eu tava procurando uma sandália assim. E essa aqui, eu achei na C&A. Ela foi 69. Ela foi 89. E eu gostei porque ela tem um salto baixinho. Ó, tá vendo? Não é tão alto. E ela é assim com... Esse dourado meio rosa. E ela fecha assim no tornozelo. Ela fica linda e ela é muito confortável. Então, eu comprei ela. Porque eu queria muito uma sandália assim. Vai usar super esse tipo de sandália. E tem em todas as lojas agora. Eu até vi uma na Corello linda. Aí! Ah, esqueci de um item da Topshop. Na Topshop também, eu comprei essa bolsa. Porque eu achei ela linda. Essa bolsa preta. Ó. Ela é bem... Bem firme assim. E ela é... Meio básica. E vem com uma fita dentro pra... Pra pôr a alça. E eu não lembro o preço dela. Mas assim que eu entrei na Topshop, eu vi essa bolsa e me apaixonei. E aí eu tive que levar porque ela é muito linda. Ela é meio basicona, mas ela é legal porque serve com tudo. Daí, na Santa Lola. Eu comprei um sapato também. Não comprei. Eu tô meio na vibe de comprar salto. Eu comprei esse sapato aqui. Ai! Ele é muito lindo. É uma sandália. Ela é um pouco mais alta. E ela tem essa... Essa corrente aqui. Tem vários sapatos incríveis na Santa Lola. Eu quero comprar um nude também que eu vi lá. Mas é lindo. Olha. Eu achei muito incrível. E esse foi R$269,00. Os sapatos da Santa Lola são bem carinhos. Mas eu achei lindo. Esse aqui tá incrível. E tem vários bonitos lá. E por último, eu comprei a bolsa Neverfull. Da Louis Vuitton. Eu queria essa bolsa fazia muito, muito, muito tempo mesmo. E quando eu tava morando lá nos Estados Unidos, em Nova York, eu ia comprar. Mas outra vez que eu ia comprar, eu pensava que dava pra eu pagar o aluguel. E aí eu nunca comprei. E aí, finalmente, eu comprei aqui na loja do Guatemi. E eu vi no vídeo da G Flores, que ela também comprou aqui no Brasil. E ela falou que é quase o mesmo preço dos Estados Unidos. Muda bem pouco. E aqui dá pra eu pagar no cartão. Enfim. Dividir e tal. Então, essa aqui é a Neverfull G. Essa é a que eu sempre quis mesmo. Nessa corzinha tudo. E ela é grandona assim. E dá pra botar pra dentro também. E, na verdade, eu não queria a G. Porque eu achava muito grande. Mas ela não é tão grande assim. Ela é grande. Cabe de sua vida aqui dentro. Mas a M, a menor que essa. Eu achei pequena. E como eu sou alta, sim. Essa combina. Então ela tá cheia. Porque eu tenho minhas coisas de hoje. Eu usei ela hoje. E eu finalmente comprei essa bolsa. Eu queria fazer há muito tempo. Então, se você quer comprar faz tempo. Se você tá pensando. Aqui no Brasil é legal comprar. E eu preciso comprar uma carteira agora. Porque, olha. Isso é minha carteira. Então, essas foram minhas compras de aniversário. Meus presentinhos que eu dei pra mim mesma. Espero muito que vocês tenham gostado. E até os próximos vídeos. E aí E aí E aí Vamos lá.